E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, Alex Alves Ateliê ArtLife Gente, iniciamos hoje a semana de arte em MDF e eu trouxe hoje uma sugestão, olha só, bem simples, delicada, desse lindo porta-chave com guardanapo, relevo, pintura, eu tenho certeza que vocês vão gostar Então já capricha no like pra você não esquecer, assiste o vídeo gente até o finalzinho e compartilha esse vídeo e outros conteúdos aqui no canal, tudo bem? Combinado? Então bora pro vídeo, roda a vinheta! Iniciando aí gente, hoje a semana de arte em MDF, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? E pra começar, eu trouxe essa peça, olha só, essa casinha de porta-chave, né? Aqui eu até isolei um pouco com a fita crepe, pra não pintar, né? E aqui foi o que eu fiz, gente, é uma peça, eu trouxe até aqui ó, no MDF pra que vocês possam ver Tem esse puxadorzinho aqui, super simples, barato de você utilizar aí E você pode utilizar gente, essa técnica pra qualquer outra peça aí que você queira fazer na sua casa, tá bom? Aqui, eu utilizei nessa parte aqui de baixo, a minha tinta acrílica fosca verde oliva Na parte aqui de cima, eu utilizei a minha tinta acrílica fosca verde água, tá? E aqui na parte de dentro, gente, eu fiz uma mistura da minha tinta verde bebê Com o branco, ou pode ser também o porcelana acrílico, tá? Então fiz essa mesclazinha aqui ó, pra ficar essas nuances Pra combinar com o fundo do meu guardanapo, que é praticamente uma cor bem clara Lembrando, quando a gente vai utilizar guardanapo, a gente tem que utilizar cor clara, tá bom? Vai fazer a mescla, puxa mais pro branco possível, pra não distorcer a cor, tá bom? Peguei aqui o guardanapo, né? Esse guardanapo nós temos pra venda, não só esse, como outros modelos Fiz um recorte, olha só Aqui ó, segundo o recorte das margaridas E vou encaixar aqui no meu, na minha peça, tá? Então gente, pra gente fazer a decopagem Que eu recortei Eu vou tá utilizando a minha cola já pra decopagem, tá? Vou pegar aqui um pouco da tampa Tiro Aqui, ó Tá? Enquanto eu vou retirar na película, gente, que é super fácil de fazer E vocês que me acompanham, sabem que é muito importante Eu tenho um recadinho super especial pra você Não saia daí! Eu e o diretor ArtLife queremos agradecer a todos os inscritos do canal Por todo carinho e interação com os nossos vídeos e lives Desejamos que 2022 seja o ano da graça O ano de grandes transformações Que nunca nos falte a certeza e a vontade com a esperança De louvar a vida em todas as suas circunstâncias Que vocês possam aproveitar o próximo ano da melhor forma possível E com certeza Que os nossos encontros aqui no canal Sejam muita criatividade Gratidão por tudo e o que vem é 2022 Retirei a película, gente, aqui Vou pegar o pincel Aqui é o pincel número 16 da Castelo Pincel do cabo amarelo É de saída dura Vou passar cola, gente, aqui, ó Tá? Então eu passo cola Espalhando bem na peça Tá? Segredo da decupagem, gente Com o guardanapo, com o papel É você espalhar bem a cola Pra não deixar excesso, ó, tá? Espalho bem Em toda a área aqui Eu vejo, né? Que vai dar o preenchimento do guardanapo Venho com o meu guardanapo Que eu já retirei a película Ó, eu vou encaixar ele aqui Bem certinho Aqui, ó Levanto, né? Vou deixando ele bem Modelando, né? O guardanapo aqui, ó Você vê com... Aí você vai, ó Alisando um pouquinho Pronto Feito isso Aí agora eu venho com o plástico Fazer um pouquinho E as películas que eu retirei Eu uso pra fazer isso aqui, ó Apertar bem Do centro pras laterais Principalmente aquela parte que você, né? Que você recorta Fica aquele relevozinho, né? Então eu venho, ó Aperto bem Pra ficar belezinho Ó, tá? Olha só como ficou Aí o que eu vou fazer? Gente Essa sobra Eu retiro Com uma lixa de unha Tá? Você pega qualquer lixinha de unha E você retira assim, ó Pode, né? Esperar secar Mas aqui Assim que eu faço a colagem Eu já gosto de retirar Essas sobras Os excessos Com a lixa, ó Tá um acabamento bem legal Tá? Pra depois vir passando a cola Pronto Feito isso Agora eu vou impermeabilizar Meu guardanapo Gente A mesma cola gel Que eu utilizei pra fazer a colagem Eu vou passar aqui por cima Tá? Ó Passo por cima Espalhando bem também a cola Pra selar o meu guardanapo, né? Porque aí Se você não passa a cola Quando você vem Aivernizando a peça O guardanapo Ela absorve Todo o verniz Então ele perde o poder De proteção Tá? Então Passei aqui Se você quiser Você pode até igualar o brilho Ó Tá? Depois que eu fiz isso Agora eu vou acelerar Um pouco a secagem Pra gente fazer Com os complementos De pintura Agora que eu peguei Um pincelzinho redondo Vou pegar aqui Um pouquinho de verde Oliva Tinta acrílica fosca Tira o excesso E aqui, gente Aqui Eu vou fazer apenas Alguns complementos Bem simples De pintura Aqui próximo da margarida Aqui também Ó Coloca um pouquinho, né? Vou dando uns batidinhos Assim Com o verde pistache Ó Posso até descer também Aqui, ó Posso pintar em cima Da Da parte do fundo, né? Pra complementar aqui Mas Tranquilo Eu posso fazer Essas adaptações, né? Olha só Tá? Faz Dando uns batidinhos Que eu tô utilizando Um pincel redondo Pode ser até um pincel Chato mesmo, gente Reto Mas o pincel redondo Acho que facilita De fazer isso aqui Aí agora eu venho Com um pouquinho De verde pistache Né? Vou dando uns batidinhos Aqui Verde pistache É um verde Um pouco mais clarinho Então ele vai dar Um contrastezinho Aqui, ó Bem simples, pessoal Vocês vão poder Fazer aí na sua casa Você pode também Tá fazendo até Numa peça maior Numa placa maior Uma placa grande, né? Ó Aí aqui Eu vou pegar um pouquinho Do amarelo limão Ou pode ser também Amarelo primário E vou colocar um pouquinho De amarelo aqui, ó Só pra dar uns Com claridadezinhos Nas pontas, tá? Também Ó Tá? Venho com o meu pincel Filete Zero, zero Aqui eu tô utilizando Zero, zero Pode ser o zero também Um pouco mais longo, né? Dou uma leve diluída Aqui na tinta verde Verde oliva Pode ser também Verde grama, tá, gente? Verde oliva Dei uma Uma boa Diluída, né? Tiro o excesso E vou puxar os galinhos Pode ser também, gente Marrom escuro, tá? Então venho aqui Onde eu fiz o Né? Os acabamentos Né? Os batidinhos Eu vou puxando Os galinhos, ó Olha só Venho aqui Pra que vocês Possam ver Tá? Você pode misturar Um pouquinho Do marrom Com o verde Aqui eu tô Utilizando Um número Zero Zero, zero Gente, mas pode ser O filete zero Que ele é um pouco Mais longo Tá? Olha só E vou Deixando a minha decoupagem Parecendo uma pintura Mesmo, né? Essa é a proposta Olha só Tá bom? Então, feito isso É agora o que eu vou fazer Eu vou esperar Essa A minha pintura Secar E aí, gente Eu trouxe como sugestão Hoje vocês fazerem Relivo Aqui eu tenho Umas margaridas Olha só Que eu já recortei Correspondendo As figuras aqui Do meu guardanapo E o que foi que eu fiz? Eu colei elas Coloquei já Fita banana Olha só Eu colei elas Naquele papel Do stencil Que ele é da parte branca Então eu colei O guardanapo Né? Fiz todo o procedimento De decoupagem Esperei secar Recortei E coloquei Um pedacinho aqui, ó Da fita banana Que é aquela fita Que nós usamos Para fazer relevo, né? Que é a fita banana Ela chama-se Fita espuma Dupla face Para fazer relevo Então eu trouxe Como sugestão Vocês vão, né? Deixar secar Passa o verniz Né? Pode ser o verniz Acrílico brilhante Ou também Um verniz spray Que vocês preferirem E aí você vem fazendo O relevo, né? Colocando em cima Aqui, ó Da figura Correspondente Olha só, pessoal Fiz um sombreado Aqui, né? Coloquei As figuras Aqui em relevo Olha que relevo Que bonito que deu E aí, gente Como eu falei Você pode Ivenizar a peça Antes de fazer A aplicação do relevo Ou depois Eu prefiro Quando eu faço relevo Ivenizar com o verniz spray Porque ele entra Nessas partes Onde o relevo Ficou por cima Mas se você vier Com o pincelzinho Né? E até mesmo Com o rolinho Deve ter como você passar E deixar a sua peça Aí bem bonita Gostaram da ideia? Se gostou Capricha no like Se inscreve no canal Combaixo Curte Comenta Compartilha E eu tenho certeza Que nessa última semana Aí De 2021 Nós iremos entrar Com 2022 Com muita arte Então Até o próximo vídeo E tchau